Fala turma caronas, no programa de hoje a gente tem Ford Bronco pra você acompanhar com a gente, o Broncão que tá na Argentina e vai ser vendido no Brasil, pode esperar. Tem dica de oficina, a gente vai falar sobre estética automotiva aqui no Carona e tem mais também porque o Duster na sua versão Iconic e você vai ver comigo. Aqui embaixo do capu eu tenho um 2.7 turbo EcoBoost com 56 kg de torque aproximadamente, gente, e 343 cv de potência. Confesso a vocês que já já a gente vai fazer as impressões pra saber como é que ele é, principalmente no todo terreno, no mundo off-road, porque o Bronco era um dos carros que eu sonhava, sonhava que a Ford tomasse como decisão de vender no mercado brasileiro. Por enquanto, a estreia dele é aqui na Argentina, mas imagina que esse carro tá vindo aí dos Estados Unidos e vai ser importado para o mercado brasileiro porque a F-150 foi. Você duvida que ela não vai trazer o Bronco? O que é que eu tô fazendo aqui então? Somente visitando uma fábrica de motores? Nada disso. O que eu vi de ranja já foi suficiente? Tá aqui o Bronco, gente, pra gente mirar e enxergar um pouco mais desse carro e eu quero mostrar pra vocês o carro aqui em toda a sua lateral. Lá as rodas, a rodagem aí, aro 17 com pneu 100% pro mundo off-road, tá gente? Então tá aí, uma rodagem especial que inclusive aguenta que você baixe a calibragem e enfrente um terreno mais rebelde. Você tem o Bronco Wheel de Track, assim como o Bronco Sport também. Observa o visual aí do carro que eu mostro como é que ele é nesse 3 quartos traseira com um pneu gigantesco, mas gigantesco porque isso aqui, gente, é um 315, 70, um aro 17 completamente calibrado. A câmera de ré fica aqui, ó, pra dar um 360 lá do Sink, que tem 12 polegadas, o cluster com 8, tá? Aqui você tem uma abertura em duas fases, porque tanto essa parte quanto essa aqui, ela permite um baita de um vão. O teto sai, o carro fica 100% conversível e você conversa com todas as informações. Essa é uma placa de um carro da Argentina, tá? Tá aqui guardadinha, ó. República da Argentina, no Brasil querem saber desse lance de placa. Olha só, o macaco tá por aqui, chave também, respirador. Eu tenho um kit de ferramentas, bem personalizado, é um charme. Tudo feito de uma forma pra que não haja ruído nenhum. O acabamento é de altíssimo padrão. Então, fechou aqui a tampa, fechou, fechou mais uma, você tá com o carro mais comportado. E os bancos, gente, que levam aí cinco pessoas, são laváveis também, tá? São seis portas USB pra lá, atrás tem tomada também, tem todo um conjunto e você pode simplesmente lavar tudo a bordo. Pode lavar, sim, senhor. Então, aqui dentro, os estribos e acesso, banco elétrico na regulagem, motorista, passageiro e toda a parte do painel e toda a parte dos modos de condução, que são sete modos de condução desse carro. Imagina, ele vai no Eco, no Esportivo, no Normal, no Escorregadio, no Areia, no Lama e no Baja. O volante com ajuste e os bancos com essa, né? As seis bolsas infláveis e muito mais, pra gente saber que pode lavar esse carro por dentro, pode fazer o que quiser e, claro, fazer impressões ao volante também. Então, vamos comigo, porque a gente vai dirigir. O Bronco Wildtrak, ele tem um EcoBoost 2.7 Biturbo com 343 cavalos de potência, mais de 55 kg de torque, muita energia, né? Eu vou somente dizer pra vocês que o 4x4 é automático, modo de condução normal, são sete modos de condução. Absolutamente sete modos de condução e um prazer a bordo, um prazer, gente. E não é narrável. Como contar isso pra vocês? Como o carro desliza e como ele te envolve de forma exclusiva, porque isso é exclusividade, é andar no Bronco num terreno comum, como num 4x4. Portanto, altura, elegância, nível, suspensão e aquele ponto de equilíbrio, né? Se a gente pegar um pouco mais das imagens que eu tô dando o verão aqui e falando, a gente vai ver um carro super elegante, que você pode tirar a capota, transformá-lo em conversível e nessa pista off-road, que o Agostinho tá mostrando aí, é um off-road light, o carro faz de tudo um pouco. Apertar o modo 4L, que eu já fiz isso pra mostrar e vamos para... Vamos para a pista off-road, gente. Drive. Eu podia ter condição de manual também, tá? Mas vou nessa. Vamos nessa? Vamos. Vamos. Então vamos nós. É meio chatinho esse negócio que você tá fazendo controle. Você procura. Lá esquerda. Izquierda. Aqui. Vamos aqui no off-road, gente. Eu tô inclusive mostrando aqui a câmera frontal, onde a gente tem a visão do que tá fazendo, do que tá acontecendo. O controle do off-road. E o broncão... Não tem como não passar. Não tem como. Tô aqui numa caixa de ovos. Frena. Frena. Para subir. O carro tá com a tração em três rodas. Claro. No ar, bloqueio diferencial traseiro. Aplicamos. Eu posso fazer aqui, gente, que é o bloqueio diferencial... Traseiro. Atrás. E vamos, suave. Então bem devagarinho, ou seja, o carro tá mandando o comando. E vamos nós em mais uma pisadinha. Na verdade, tem que ir devagar. É primeiro que eu não posso maltratar a câmera que eu... Eu sei que tá aqui embaixo, gente. E aqui... Frente. Frente, frente. Eu preciso... Izquierda. Olha aí! Gente, o carro vira como se fosse no modo Crab. Essa tá frenada. E a roda tá freada lá atrás e a gente... E empurra as outras três. Empurra. É isso aqui, ó. Tô me exibindo aqui, na Osmo. Mas aqui que eu fiz. Eu bloqueei. E agora vambora. Soltar o freio. E dirigir. Manejado. A gente tá encerrando o nosso drive. Agora no modo de condução bem suave. E agradecendo aqui... O apoio do Agustin. Tá aqui comigo. E esse drive super incrível, proporcionado pela Ford. Nesse carro. Adorei. Tá aprovado. Ó, do Broncão a gente vai até o Duster. 4x2, diferente do 4x4. Bem mais em conta, hein? Na minha opinião, o principal produto da Renault. Detalhes de Duster aqui no Carona. Esse é o Duster topo da gama, gente. É a versão Iconic. Que custa aí algo em torno de 157 mil. Depende da região que você viva. Mas eu quero contar pra você qual é o segredo da Renault. Manter esse carro em alta. E claro, na minha opinião, ser muito mais vantajoso do que o próprio Cardian. Sabe por quê? Porque ele tem altura em relação ao solo. Com 237 milímetros. Ele é de porte grande nesse segmento. Com 4,30 metros. O Duster, ele se apresenta como um legítimo aventureiro urbano. Sem mimimi, tá? Sem você chegar pra mim. Mas é um Dacia. Esquece esse negócio. Porque eles conseguiram, assim, caprichar nesse Duster. Entregar um visual muito legal. E ele, com essa rodagem 60, 250, 60, 17. Mostra que tem personalidade. Mostra que tem atitude. E com esses apliques também que fazem a diferença. Aliás, quando a gente fala de diferença, gente. Deixa eu tirar do bolso aquilo que você acabou de ouvir aqui. Que é... Essa chave. Muita gente critica, dizendo que essa chave não é nada. Mas é muito legal você poder ter uma chave fininha como essa. Colocar no bolso e sair de boa. Toda vez que você se afasta do Duster, ele fecha tudo. E toda vez que você se aproxima, ele vai abrir a porta. É dessa forma. 1.3 que você já sabe. Turbo. Fechou. Com 170 cavalos de potência. 27,5 kg de torque. Tem energia, tem força. Tem uma disposição legal. Caixa automática que te entrega, assim... Uma dirigibilidade bem correta. Bem assertiva. E aqui você vê, hein? Gosta do recorte, do design. Imagina. Esse carro faz sucesso, gente. Até na nova geração. Aqui dentro, o porta-malas gigante. De 475 litros. Ah, podia ter um acabamento melhor dessa tampa? Sim, senhor. Poderia ter. Eu gosto disso. Aqui atrás, quando você enxerga também... Como é que aparece a lanterna. O jogo lanterna. Aí fechou porque eu me afastei. Mas é assim que aparece. O TCE. Assinado aqui atrás. Duster. Apenas isso. E o modelo Iconic. Que eu mostro por dentro. A gente vai dar um mergulho aí, geral. Pra conhecer como é esse carro. Na cabine. Eu vou mostrar o... Boas-vindas pra vocês. Porque aquela sinfonia... No padrão Renault, hein, gente? Olha aqui como é que fica. Numa tela legal que eles conseguiram trazer... Do antigo Captor, né? Infelizmente, o Captor por aqui não funciona mais. Então, o Multimedia que me dá a CarPlay Android Auto. Já faz a conexão direta sem fio. A caixa que eu falei pra vocês com mais e menos. Que eu posso fazer isso. O controle do ar-condicionado com indicador digital. É legal. A câmera que me posiciona aqui. Como eu quero. Porque eu vou dar uma ré. Ela já significa. Já me dá... Opa. Faz pra cá. A lateral. A lateral do lado de lá. Então, são os funcionamentos que eu... Pontuo pra cá. Então, Start Stop. Que eu posso desligar aqui. Recomendo que você deixe ligado. Pra poder gerar economia, tá, gente? A função Eco no modo de condução. Que ela vai te dar uma conduzida mais suave. E esse volante que... Desde o Captor, mais uma vez. Eles conseguiram trazer um ponto de equilíbrio bem bacana. Sim, muito plástico a bordo. Mas tem esse acabamento aí em tecido na lateral. E eu tenho aqui, gente. Duas portas USB. A moderninha e a antiga. USB-C e USB. O freio é manual. Não é eletrônico. Não me incomoda nada. E o espaço atrás é muito bom, viu? Carregador de indução tá aqui também. Acabei de mostrar. O acabamento em couro até legal, viu? Duas portas USB aqui atrás. 2.67 de entre-eixos. Então, eu tô na posição lá que eu vou bem confortável. E ainda sobra um certo espaço aqui. Pra mais um carona. E quem vai aqui no meio tá naquele aperto. Não tem jeito. Mas essa é a posição que você precisa conhecer aqui dentro do Duster. E deixa eu mostrar pra vocês aqui, gente. As duas hastes de amortecedor. Renault, parabéns. Porque entrega o estacionamento da folha do capô de forma diferenciada, né? Eu gosto muito disso. Uma zona de acabamento pra poder manter o ruído a bordo tranquilo. Aqui na cabine, gente, a propulsão. Essa propulsão Renault é outro aplauso que eu quero dar. E a boca de ar aqui em cima. Ou seja, o carro enfrenta uma água que não tá no gibi. Mas respeite a metade da caixa de rodas. Que é aquilo que a gente sempre preconiza aqui pra vocês, tá bom? E a Renault diz isso também. Portanto, tá aqui a pegada mecânica desse 1.3 Turbo. Que bebe etanol e gasolina. E você acha que diante dessa invasão chinesa que a gente tá vendo por aí, gente? E os carros da concorrência, esse Duster, pararia aí na sua garagem por 160 mil reais aproximadamente? Ou não? Então responde aí nos comentários. A gente tá junto, carona. E se liga, porque tem muito mais pra gente ver por aqui. Esse é o Duster. A gente já dirigiu muito. E, na verdade, o que eu queria trazer pra vocês aqui era esse ponto do visual do equilíbrio dessa versão que eu considero muito. E mais. O que é que você vai ver agora? Dica de oficina sobre a parte estética do mundo que envolve o embelezamento do seu automóvel. Se liga aí com a gente. Olá, caronas. Hora da nossa dica aqui, do nosso serviço. Esclarecer pra vocês algumas dúvidas em relação ao mundo dos carros. E, ao meu lado, Edith Oviar, ele é especialista na estética automotiva. E também vai aparecer uma dúvida que muita gente manda aqui em relação à película, o filme que a gente coloca no vidro do carro. Como é que o Contran deixa? Como é o permitido? Explica aí, Edith, como é que a gente pode ajudar de uma forma que não vai ter problema ao separar de uma vez. Vou acometer esse espaço aqui pra dar uma dica bem importante, tá? A gente tá falando de perigo, que, assim, o Contran, ele regula que a gente tem que ter, provavelmente, 70% de visibilidade nos vidros e clienteiros. Ou seja, vidro motorista, vidro passageiro, que para a brisa, a película OAS, tá? Até 70%. 70% de visibilidade, na realidade. E, a partir dos vidros caseiros, não tem regulamentação. Entre aspas. Você pode usar qualquer grau de película que ela pode escolher. Você tá aquela pretona, né? Que as pessoas dizem muito. E película hoje vai além da proteção com relação à privacidade, né? A película, a gente tá falando de uma questão que ela traz o conforto da época. Eu vou te mostrar aqui, ó. Põe um óculos, né? Nesse formato, precisa encostar. Dá pra sentir. Aí você ajuda. Tá quente? Dá pra sentir bastante. E pra gente que mora em cidade com sol muito forte, né? E esse que eu não falo do sol hoje, todo mundo só fala de calor, né? Tem como te ajudar com isso, tá? Coloca a mão agora aqui. É impressionante. Não passa nada. Dá pra sentir realmente, né? Que, tipo, rejeita. Ou seja, ela rejeita o calor. Também pode trazer a questão de antivandalismo. 99% dos raios do bem que ela rejeita vai beneficiar com a proteção do câncer. Fala, Lucas. Carona, tudo bom? Prazer te ver por aqui. Também te encontrar. A Caoa Sherry, ela fez um planejamento pra poder entregar o Tigo 8 aí por volta dos meses de agosto e setembro. Eu tô achando que eles deram um pulo aí de 60 dias. Porque também entrou no radar da empresa o Tigo 7 Plugin. A gente vai esperar alguma movimentação nesse sentido. Portanto, se você entender que lá por volta do mês de novembro o Tigo 8 Pro Híbrido ele completamente renovado assim como o Maxi Drive pintar, tá de boa. Pelo menos é essa programação que eu tinha numa última atualização que eu tô trazendo pra você. Tá bom? Tamo junto. Corolla XEI 2024 ou 320 semi-nova 2020, 2021, vamos lá considerar isso. Falo pra você o seguinte que se você tem grana pras manutenções futuras da 320 é indiscutível. O carro é muito melhor. Mas se você é mais conservador, gosta de um sedão clássico, não quer investir muito e sabe que o XEI entrega aí qualidade, é aquela bolinha de borracha do Corolla, né? Você vai fazer um investimento bem razoável. Tem a opção de você enxergar também o Sentra nessa mesma faixa de preço que acabou de ser renovado e um pouquinho mais o BYG King. Vale a pena você fazer uma avaliação e saber se o teu dinheiro se encaixa nesse orçamento no planeta dos sedãs. Tá bom? Valeu. Fala, Joaquim. Tudo bom? Você está falando sobre os planos da Mitsubishi para 2024 e 2025. Outlander, com certeza, a gente já está no radar desse carro. Vim no Japão durante o Salão de Tóquio. Nova L200, que estava por lá também, e vai conviver com a atual L200. Isso porque eu também percebi na própria rede autorizada essa movimentação. Inclusive, destacando para você aqui essas novas séries especiais que a Triton vem trazendo para o mercado. A Mitsubishi está acompanhando essa decisão de equipar a sua picape e de trazer o seu estilo aventureiro, que é muito próprio da marca, que entrega um 4x4 super legítimo e não quebra. Esse é o detalhe. Portanto, 24x25 de Outlander de L200 renovada e quem sabe a gente não vai ver aí um SUV abaixo do Eclipse Cross. aí como modelo 25 barra 26. Já é uma medida aí. Eles querem crescer e a gente vai ver. E aí, Disseu, quanto vai custar o Tiggo 7 Plugin? Ninguém sabe. A única pista que eu posso dar para você que é aquela que eu estou perseguindo também de alguma forma. Eles surpreenderam muito com o preço do Tiggo 7 Sport. E no Tiggo 8 Plugin ele já tem aí uma relação custo-benefício de R$ 239 um pouquinho mais bem bacana. Pode ter certeza que essa vai ser a tendência. Um preço razoável que impressione e que seduza de alguma forma esse segmento Plugin para a Kaoa Sherry que vai dar continuidade a essa jornada saindo um pouco do híbrido leve que a gente já conhece para a tomada. E o 7 é o próximo. E é isso, Caronas. Manda o seu vídeo aqui para a gente no Carona. Manda lá a pergunta que você quer que eu responda por aqui e a gente se encontra numa próxima edição trazendo informações e é claro de gerando empatia que é isso que eu gosto de fazer aqui no UOL. Tchau, pessoal. Valeu, Carona. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau, gente.